Música Eu sou hiperativo. De uns tempos pra cá que eu tô dominando melhor essa hiperatividade, né? Seja trabalhando, estudando, eu fico inquieto mesmo. Meditação, leitura, qualquer coisa pra acalmar. É uma característica bem pessoal, assim. Meu pai é da área da mecânica, então o primeiro curso que eu fiz foi técnica mecânica no Senai. E isso me levou a estudar na FATEC, processo de produção mecânica. Eu gostava muito porque era um trabalho dinâmico, então eu não ficava no escritório todo dia sentado fazendo relatório. Eu tava no chão de fábrica, resolvendo problemas, aumentando produtividade, produção. Pra não ficar parado nos estudos, eu complementei com um ano de engenharia de produção. A mistura explosiva foi ali. Foi quando eu tive aula de empreendedorismo, de psicologia, filosofia. Era o que faltava pra mim pra explorar, acho que, mais 360 graus, algumas habilidades. Em 2010, quando tiveram as enchentes do Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de ser voluntário na Cruz Vermelha, eu vi que não podia ficar parado só pensando na minha carreira e eu tinha que fazer mais impactos positivos nos meios em que eu estava. Essa é a sede da nossa cooperativa, a Ugreen, que tá em fase final de reforma pra gente fazer reciclagem de óleo de cozinha. No pavimento de cima, a gente vai fazer o nosso escritório, o embalamento do sabão que a gente vai fabricar lá embaixo. Então, essa área aqui é o que vai ser o nosso escritório, com uma cozinha pra gente. Quando eu aprendi o que era cooperativa, eu me apaixonei pelo modelo de negócio. Fui, inclusive, pro Canadá aprender um pouco num fórum de economia solidária. Conheci algumas figuras mundiais de economia social solidária, Paul Singer e outras pessoas. E decidi que era o momento de mudar do mundo corporativo pro mundo cooperativo e trabalhar full time na abertura da Ugreen. Dessa metade pra cá, é onde a gente vai ter a produção do sabão. E depois de produzir o sabão, a gente vai mandar por um rasgo que a gente vai fazer aqui no teto, lá pra cima, o tablet, pra fazer o embalamento e colocar no pallet e mandar pra venda, né? Cooperativa é como uma empresa, só que sem os fins lucrativos. Então, ela tem que ter faturamento, tem que ter todas as preocupações de uma empresa normal. A ideia nesse espaço que a gente tem hoje é criar um laboratório, um modelo de cooperativa, resgatando os princípios cooperativos. Convenia não só com a prefeitura, como com empresas. E, a partir daí, criar um modelo de franquia social. Apareceu uma oportunidade em Mariporã, ter uma associação de catadores, que tava numa situação bem complicada. O que vocês estão precisando agora? Próximo passo. A prensa, né? Cadê? O ponto de energia já tá lá, já. É só puxar. A gente foi lá, fez o reconhecimento do problema, tudo feito de forma participativa, tentando dar a entender qual que era o problema da associação e eles trazendo pra gente o que eles queriam, as metas deles. Foi um ponto a favor do método que a gente tá desenvolvendo. A ideia foi colocar um pouco de conceito de layout. Então, hoje o material entra lá, já faz a separação das bancadas. A gente não tem mais o que a gente chama de fluxo cruzado. E com isso a gente aumentou a produtividade, a retirada dos associados, né? E parece que melhorou. A ideia é justamente fundir os mundos, né? É trazer o que tem de bom daqui, da Fiesp, pra dentro do mundo cooperativo. Eu não acho que é de outro mundo, acho que tem tudo pra dar super certo. Seja bem-vindo, tudo a ver. Legal. A intenção é estreitar o laço, é mostrar que não são duas realidades distintas, ambas estão trabalhando com pessoas, trabalhando com o meio ambiente, e que elas podem sim trabalhar em harmonia.